A Justiça Eleitoral da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas emitiu um despacho referente ao processo de impugnação do registro de candidaturas do PL. O impugnante, o Paulo Virão, ele questionou o partido, o resultado da convenção, o que fez com que a Justiça desse uma nova liminar, uma nova decisão, na verdade, ontem. Eu conversei com o presidente do partido do PL, o Márcio Irade, que falou sobre essa situação envolvendo essa convenção do partido, esses questionamentos na Justiça. Acompanhe a entrevista. Então, o que acontece? Nossa convenção foi reaberta, tá? Da forma que o desembargador solicitou. Nós demos continuidade à convenção, fizemos uma votação nominal, certo? Onde todos os convencionais estavam presentes, foi atendido todas as regularidades e todo o nosso regimento interno, o nosso estatuto e a lei. E tudo correu de acordo com a lei. E o doutor Paulo perdeu novamente, tá? E dessa vez por 5 a 3, entendeu? Então, assim, ele fala que faltou gente, que tinha mais um. Isso inexiste, essa possibilidade, tá? Até mesmo que se tivesse mais um e votasse a favor do doutor Paulo, da mesma forma, ele não faria, se faria vencedor, né? Dessa convenção. Bom, mas já são algumas decisões na Justiça. O porquê de tantas decisões, já que se está tudo certo, não houve irregularidades? Então, a gente entende que a juíza, a doutora aqui, ela quer fazer uma coisa que a gente não entende a argumentação do doutor Paulo. Mas nós vamos fazer provas e vamos fazer juntada no processo e o jurídico nosso vai atender a todas as solicitações que a juíza aqui fizer. Bom, porque agora as candidaturas dos 16 candidatos a vereador estão sob júdice, né? Vocês têm um prazo aí de 7 dias para poder recorrer dessa decisão. O doutor Paulo Virão alega que tudo isso poderia ter sido revertido se vocês tivessem realizado uma nova convenção da maneira correta. Por que que isso não foi feito? Não, nós fizemos a convenção da maneira correta. Só que houve uma reafirmação do resultado da primeira convenção, né? E seguindo uma orientação da nacional e da estadual, a executiva de Três Lagoas achou que não deveria soltar candidatura ao executivo, né? Atendendo um chamamento do Bolsonaro, um apoiamento dele explícito ao doutor Cassiano, né? E a executiva entendeu que era correto atender o chamamento do Bolsonaro, né? Então, o doutor Paulo perdeu a convenção. Ele não foi aprovado em convenção na primeira. A convenção reafirmou que não iria refazer o resultado, né? E ele perdeu por um placar de 5 a 3, né? Então, assim, eu acho justo até, se ele não aceita o resultado, né? Que ele procure os meios cabíveis. Mas ele realmente perdeu na convenção por esse placar. Agora, vocês acreditam que vocês consigam reverter essa situação? Não fica complicada a candidatura desses candidatos a vereador do Pé? Olha, Ana, nós temos a convicção de que isso tudo vai ser resolvido da melhor maneira possível, no prazo correto e da forma correta, né? A gente tem a certeza de que o que ocorreu foi lícito, é lícito, foi feito tudo de acordo com o que a justiça eleitoral cobra e o nosso estatuto e o nosso regimento também. Bom, agora, diante de toda essa situação, o doutor Paulo até coloca, né? Que o senhor, juntamente com outras pessoas que o convidaram para afiliar-se ao PL, com esse objetivo dele sair candidato a prefeito, e depois vocês acabaram mudando de lado, enfim, e não defendendo a candidatura dele. Isso aconteceu? O senhor chegou a convidar ele para ele ser o candidato a prefeito? Ele deixou o partido dele, foi para o PL, com essa convicção de que seria o candidato a prefeito? É, nós o convidamos a participar do PL e disputar a candidatura. Ele não era candidato único, tá certo? E, assim, sempre foi bem claro para todos os candidatos nossos, tá? Quem quisesse vir para somar, né? Mas nós nunca demos garantia de nenhuma candidatura, nem de vereadores. Se você quiser conversar com os nossos vereadores, nunca foi dado para eles a garantir que eles seriam candidatos. Até porque, assim como aconteceu, nós lá atrás tínhamos um cenário em que o deputado Polon era o presidente do partido, e hoje não é mais o deputado Polon. Então, a gente não pode garantir coisas que nós não temos capacidade de cumprir na frente. Então, eu não prometo nada que eu não possa cumprir. Bom, e diante de toda essa situação, os candidatos também têm questionado a falta de recursos para a campanha. PL recebeu recursos ou não recebeu para ajudar os candidatos? Então, e essa é outra coisa que está se reverberando. A executiva estadual e a executiva municipal não vão repassar dinheiro nenhum para os candidatos. Eles têm ciência disso. Todos os candidatos têm essa ciência. E que o fundo eleitoral viria direto da nacional para a conta do candidato. não vai passar pela conta do municipal e nem da estadual. Então, assim, a gente tem cobrado a nacional para que ela tenha uma posição sobre esse repasse. Agora, da mesma forma, lá atrás, quando nós convidamos, as pessoas vieram até nós para sair candidatos. O que nós prometemos é que haveria a assessoria contábil, assessoria jurídica, e seria feito, se viesse um dinheiro, seria feito o rateio irmanente para todo mundo. Mas nós nunca prometemos também dinheiro nenhum, apesar de que todos os candidatos estão com material para trabalhar. Então, assim, eu não posso prometer e eu não faço promessas. Quem me conhece sabe que eu não prometo nada que eu não possa cumprir, que não dependa de mim. Então, assim, eu tenho a minha consciência bem tranquila e bem sossegada de que tudo que eu prometo, eu cumpro. Diante de toda essa situação, como que fica a situação do PL? Fica dividido? Isso enfraquece o partido em Três Lagoas? É, eu acho que é muito ruim qualquer tipo de disputa, né? Você vê, mas isso está acontecendo no Brasil inteiro, né? O Bolsonaro acena para um lado, aí os outros que entendem mais de política, que têm mais votos que Bolsonaro, entendem de outro e tentam mudar. Então, assim, é uma disputa, é democracia, eu acho que isso é justo, né? Então, assim, quem quiser seguir o que o nosso líder Bolsonaro, o caminho que ele nos indica, siga. Quem não quiser, que siga outro, né? Acho que a gente vive numa democracia, a democracia está aí para... Ninguém é obrigado a votar em ninguém, né? Mas as pessoas, tem pessoas que acreditam nas pessoas e tem outras que não.